Olha lá, a sua Minas Gerais, para conferir um museu incrível de antiguidades automotivas. Mina, mostra pra gente essas relíquias. Não confunda carro antigo com carro velho, hein? Executando. Sim, senhora. A nossa reportagem desembarca em Carmo da Mata, município do centro-oeste mineiro, que tem pouco mais de 11 mil habitantes. A gente veio conhecer um lugar incrível, um museu de carros antigos que tem aqui na cidade. E já adianto, tem cada relíquia. É uma viagem no tempo. São mais de 150 automóveis de diferentes épocas e modelos, todos restaurados. O Rubio, que começou a montar a coleção há cerca de 50 anos. O primeiro foi este Ford A, fabricado em 1929. Isso é uma coleção para se mostrar ao futuro, as gerações que nos seguirão, como é que foi a indústria automobilística. Porque nós estamos nos aproximando do fim dessa era. A era dos carros movidos a derivar de petróleo está se esgotando. Daqui a pouco nós seremos transportados por uma outra forma, não por essa. Então, os nossos netos, bisnetos, com certeza os tetranetos, não vão usar isso nem vão ter curiosidade de saber o que era. São carros ícones. Então, é uma coleção didática. Quem tiver interesse mecânico pode vir por aqui e acompanhar a evolução. Quem tiver interesse pelo desenho, a mesma coisa. Predominam modelos norte-americanos de 1920 a 1960. O mais antigo é este Kimblinger, fabricado em 1895. E o detalhe desse carro, olha só, não tem volante. Aqui é onde se gira a roda por essa alavanca. Era chamado por eles lá de High Wheeler, ou seja, um roda alta. Esse é um dos primeiros veículos motorizados que se produziu nos Estados Unidos e na América do Norte. Na verdade, é uma pequena carruagem de passeio, ao qual foi adaptado um motor que ainda não era produzido naquele país. Esse é um motor francês, Dedion Buton. A França já produzia esses motores. Tanto é assim que o brasileiro Alberto Santos Dumont usava exatamente esse motor nos seus balões e depois no 14 Bis e no Demoiselle. Mas, enfim, então, um mecânico nos Estados Unidos adaptou a uma carruagem esse motor. Esse é um dos primeiros Ford modelo T que chegaram no Brasil. É um carrinho muito curioso e até muito gostoso de dirigir. Uma das atrações do museu é este Cadillac Rosa. Lembrou o Elvis Presley? Pois o rei do rock, apaixonado por carros, teve um dessa série, que fez muito sucesso. Por aqui, tem até um modelo presidenciável, usado na década de 1960. Este Itamaraty Executivo é o primeiro carro nacional com ar-condicionado. A maior coleção de caminhonetes da América Latina também está aqui, na garagem do automóvel. Neste andar, a gente encontra modelos ainda mais exclusivos, premiados, de extrema raridade, como este Delaier de 1937. Uma raridade encontrar um veículo como esse, né, Rubio? Sim, esse é um carro muito raro, inclusive na época em que ele foi feito na França, certamente fizeram pouquíssimas unidades. O que impressiona é o luxo desse carro. Sim, esse, para a sua época na França, ou melhor, na Europa, era um carro que antecipou tendências. Ele tem um desenho bem à frente daquilo que era normal para a metade dos anos 30. Agora temos aqui o primeiro veículo nacional que ultrapassou ali a marca de 200 km por hora. Que veículo é esse? Sim, é um Bracinca, o Irapuru, 4200 GT. Produzido para ser o grande esportivo nacional. Um carro que revolucionou a sua época. O museu também conta com uma coleção incrível de relógios. São mais de 300 unidades, cada um com uma história. Esses aqui, por exemplo, são relógios de caça. E os alemães, com artesanato e madeira, fabricavam esse relógio. Esse boneco é o John Bull, o famoso boneco inglês, que foi disseminado na Inglaterra para mostrar aos ingleses, para obedecerem o horário e se vestirem bem arrumadinhos, de gravatinha borboleta e cartola. Tem também coleção de bicicletas e até mesmo de bombas de combustível antigas. Para visitar o museu, é preciso fazer um agendamento prévio. Quem conhece o espaço fica impressionado. Você vem para cá, você fica fascinado com tanto carro, a história por detrás de cada carro. É fantástico aqui, a gente fica até emocionado de ver tanto carro bacana aqui. É uma emoção muito grande, é indescritível. É um privilégio estar conhecendo isso aqui ao vivo, todos muito bem cuidados. Você não vê um arranhão, você não vê uma sujeirinha, você não vê uma marca de mão que esteja nos caras. A Glenda já está agendando uma visita lá, ela ficou doida. Nossa, eu adoro carro, né gente? Eu amo carro. Então, assim, eu acho que meu primeiro salário, eu compro um carro. Tem entrada no carro. O primeiro salário já deve estar na coleção do museu, seu carro. Olha, nós estamos aqui dando mais uma... O seu salário foi esse carro, o meu é mais novinho. Estamos aqui dando mais uma chance ao chimarrão. Brinquei ali que, de fato, eu acho que esse é um gosto, olha. Eu quero um shima, é um gosto bem amargo. Mas esse aqui está gostoso, não está tão amargo não.